Mais uma novelinha do short. Você sabe o que significa um piolho na cabeça de um careca? Não, o que significa um piolho na cabeça de um careca? Significa que ele é um sem terra, um sem teto. Ah, tá. Quer dizer que ele é um sem teto, é? É, ele é um sem teto. Ah, tá. Então quer dizer que ele não tem onde se segurar. É isso? É isso aí, é isso aí.